O culto no seu lar, uma poderosa mensagem da palavra de Deus, uma mensagem de salvação para mudar a sua vida. Culto no seu lar, todos os dias aqui. Igreja Pentecostal, Deus é amor. A voz da libertação. Rádio Capital, Zayton J467 em 1030 kHz. Ondas curtas, Zayton Air 765, 49 metros em 1070 kHz. Rio de Janeiro, na internet, radiocapitalrio.com.br, via computador, tablet e smartphone. Rádio Capital, uma emissora da Igreja. Deus é amor. Tem novidade no ar. Você já pode acessar o novo site da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Acesse www.ipda.com.br O nosso ministério, ouça as ministrações da nossa liderança. Tem também a rádio Deus é Amor ao vivo. Acesse agora www.ipda.com.br Igreja Pentecostal Deus é Amor. A voz da libertação, onde você estiver. Deus abençoe, queridos e amados ouvintes do programa Voz da Libertação. Deus abençoe você, querido irmão internauta, que está neste momento acompanhando esta live, também pelo Facebook e pela página da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. E estamos entrando agora em nosso horário local, hoje, domingo, dia 19 de abril do ano de 2020. E nós estamos alegres, estamos muito contentes para apresentarmos a vocês este culto no seu lar, sendo apresentado aqui diretamente, nos estúdios da Igreja Pentecostal Deus é Amor, localizado na rua Senador Pompeu, número 27, para levar até você a mensagem de Jesus. Você que está em casa, você que está acompanhando esta programação, não importa por onde, ou seja aí pelo seu computador, telefone, smartphone, ou pelo rádio, você que está em sintonia com esta programação, fico feliz, fico grato por você estar aí em sintonia com o programa Voz da Libertação. E aqui com vocês, Senhor Irmão em Cristo, o pastor Cláudio Santos, e aqui do lado, a minha querida esposa Elaine Santos. Olá, paz do Senhor povo de Deus, aos nossos ouvintes desta programação, e também que estão acompanhando a nossa live, pela página da igreja. Deus abençoe todos vocês, vamos estar aí compartilhando, vamos estar aqui adorando ao Senhor, a palavra de Deus em oração, e tenho certeza, né pastor Cláudio, que vai ser uma manhã de vitória na presença de Deus. Com certeza, manhã de bênção, manhã de muitas vitórias. Conosco também aqui, na mesa de som, o pastor Raimundo Baraguaçu, ali na mesa de áudio, levando o melhor da música evangélica, do som da gravadora MC Music, levando a você a mensagem de nosso Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento também, dizer que hoje, domingo, nós estamos aí naquela missão, a missão, convocados a orar. Hoje, às duas horas da tarde, às quatorze horas aí, mais preciso, nós estaremos recebendo a oração do pastor Lourival de Almeida, daqui a pouquinho já, você vai ter aí o privilégio de orar com o servo de Deus. Então hoje, às quatorze horas, convocados a orar. Deus tem a bênção, Deus tem vitórias, Deus tem realizações através deste grande propósito. Estamos em oração, a oração não pode parar, o clamor não pode parar, nós temos que estar sempre orando, buscando a Deus, e o Senhor sendo glorificado. E nós estamos aqui com muitas pessoas já entrando, né, Laine? Muitas pessoas aí. Isso mesmo. Já fala o nome de algumas pessoas aí, princesa. Está aqui conosco o nosso irmão João Vitor, a irmã Elaine Lima, de Belo Horizonte. Deus abençoe a irmã Elaine, me achará. Também ao Davi Severino da Silva, Deus abençoe você. Sheila Moisés, também Alexandre Souza, Deus abençoe. A nossa irmã Alderi Freitas. O seu irmão Davi Severino da Silva também. Isso, Deus abençoe. A irmã Silmara Santos, Deus abençoe. E estão aí, vão compartilhando, né? Pessoas aí entrando, né? José Luiz da Silva também. Rosângela do Rio Branco, que bença. Mário Endel, Deus te abençoe, Mário. Amém, Deus abençoe. Maria Clara, pastor Nilson Pina, e também sua esposa, nossa irmã Cíntia. Amém, Deus abençoe. Em PDA Moçambique, Deus abençoe. Um forte abraço. Forte abraço também ao Átila, e também nossa irmã Isabel Ferreira. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. Alexandre Anjos também. Alexandre Heriger também. Bem, Deus te abençoe, a paz. Vamos orar pela África, sim. Orar pelo país do Moçambique. Ainda ontem, ontem o pastor Nilson Pina mandou mensagem, que lá também está na quarentena, né? Na África. E nós estamos orando. Eu até falei pra ele que eu tenho uma irmã que mora lá, também na África do Sul, a Silvana, e ela também tem passado lá e está na quarentena. Mas, vamos orar pelo continente africano, sim. Irmã Joana Kelly, Mali Barbosa, Povão de Fé aí, todos entrando e participando dentro desta live também do programa Voz da Libertação. Nós estamos com o nosso telefone, o WhatsApp, é o 021-985-1311-97. Você pode deixar ali o seu nome para a oração, ou talvez também deixar uma mensagem, que nós estamos aí com este WhatsApp ligado à página da Igreja Pentecostal Deus e Amor aqui do Rio de Janeiro. Você pode deixar aí esta mensagem, ou ligar aqui no 021-22-33-3552. Vou repetir o prefixo aqui, 021 do Rio de Janeiro, para quem está fora. E quem mora aqui no Rio de Janeiro, é só descarar aí 022-33-3552. E você pode aqui deixar também o seu nome para a oração. Não, 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 não. E parece que Deus não tem te escutado. Quando você tem chorado, mas hoje a resposta do país está chegando. É bênção de Deus, Pastor Raimundo, Povão de Fé, Povão Alegre. Dá uma glória a Deus aí, Pastor Raimundo. Vamos lá dar uma palavrinha com os nossos internautas, ouvintes, apesar que nós não temos só como mudar ali a câmera, mas um glória a Deus aí, uma saudação, Pastor Raimundo. Amém, glória a Deus. Pai Senhor, Pastor Cláudio, Mãe Elane, ouvintes amados, Deus abençoe vocês, estamos aqui neste culto aqui, no lar, né, através da internet, da rádio. Que Deus possa abençoar seu domingo aí, o seu lar, a sua família, e saiba que você não está sozinho, Jesus está contigo e nós estamos contigo também, através do rádio e através da internet. Que maravilha, aí está o Pastor Raimundo, uma palavra, e vamos a um louvor, Elane, vamos louvar a Deus, ao Levi Muniz, Levi, locutor oficial do programa Voz da Libertação da Sede Mundial, Deus te abençoe, meu querido irmão Levi, Deus abençoe o povo de Deus. De muitos anos, conhecemos nosso irmão Levi, Muniz, da Sede Mundial, forte abraço, nossa irmã Danila, Jovair também, casal abençoado lá de Olímpia. Filho de São Paulo, conectados conosco, Deus abençoe. Deus abençoe Raquel Ferreira, também de Olímpia, Deus abençoe, abraço a sua mãe, nossa irmã Maria, também o seu pai, Deus abençoe também, nosso irmão João Ferreira, em nome de Jesus, forte abraço a todo povão de fé, e vamos a um louvor agora, Pastor Raimundo, Elane vai louvar agora, vai louvar a princesa. Sim, não deixei de crer, não vamos deixar de crer, né, na promessa. Vamos confiar, vamos confiar. Crer que o Senhor está fazendo coisas tremendas, às vezes nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas com os olhos espirituais, vamos crer e acreditar. O aleluia, louvado seja Deus, vai dando glória a Deus, povo de fé. Vão louvando junto. Mesmo assim não deixei de crer, a quem eu vou temer, se Deus comigo está. Pode o inimigo se levantar, que o meu Deus o destruirá, com sua poderosa mão, e derrotado cairá ao chão. Tem uma promessa do meu Deus, que é fiel e cumprirá. E sempre de mim cuidará, e me cuidará. Por tudo que passei, eu não me desanimei, prossegui com a cruz. com seu bálsamo, com seu bálsamo me curou, sua mão me sustentou, e me levantou. Por quê? Porque nele esperei, eu nunca duvidei, do seu bendito amor. permaneci de pé, nele eu pus minha fé. Glória! Pode o inimigo se levantar, que o meu Deus o destruirá, com sua poderosa mão, e derrotado cairá ao chão. Tem uma promessa do meu Deus, que é fiel e cumprirá, que sempre de mim cuidará. Nós temos a promessa de Deus na nossa vida, e nós temos a certeza que o Senhor está cuidando de nós. E não descanse o seu coração, confia nele, Ele está cuidando de tudo. Tenho a promessa do meu Deus, que é fiel e cumprirá, e sempre de mim e de ti cuidará. Sempre de mim cuidará, e de ti Ele cuidará. Sempre de mim cuidará. Ele cuida, Ele cuida. Oh glória! Isso aí! Que benção! Vai dando glória a Deus, ouvintes, dando glória, dando aleluia, o povo de fé, um povo que está na presença de Deus. E você pode estar se perguntando aí, como fazer, em meio a esta crise, em meio a esta situação, em meio a esta pandemia, como você pode estar neste momento, se perguntando, pastor, como é enfrentar essas dificuldades, essas lutas, essas dores, né? tantas palavras que vêm para nos desafiar, palavras que vêm, muitas das vezes, para nos afrontar também. Mas eu quero dizer a você, que Deus está olhando para você, Deus está no controle de tudo. Não fique temorizado, com medo, não. Confia no poder de Deus, pois é Ele que vai te ajudar, Ele que vai te abençoar. Nós temos ouvido aí, muito testemunho, nós temos escutado pessoas, contar muita bênção, que Deus tem dado em meio a situação como esta, que estão enfrentando. Muitas pessoas que não têm tido força, nem de orar dentro de casa, mas ao ouvir o programa, ao acompanhar a programação, estão orando, estão buscando a Deus, através das mensagens, dos cultos, e estão entregando até mesmo a sua vida a Jesus. Isso é muito bom. Glória a Deus por isso, né? Porque verdadeiramente, nós sabemos que nada, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Nem essa pandemia, nem essa situação, vai separar-nos do amor do Senhor. Então, aonde nós estivermos, vamos estar ligados no Senhor, e nós estamos aqui como um canal de bênção, para abençoar a sua vida. Porque muitas outras pessoas também, nos abençoaram, né? Pastor Cláudio, com as suas orações, porque todos nós, precisamos estar debaixo, da onipotência, e a misericórdia, e a graça do Senhor. Então, nós estamos. Hoje, nesta manhã de domingo, já tivemos um momento de oração, foi algo especial de Deus, para a nossa vida, porque o clamor, ele nos renova, né? Quando nós estamos na presença de Deus, e já viemos aqui para o estúdio, para apresentar essa programação, e nós estamos crendo, no grande mover do Senhor, e nada vai nos abalar, nada. É como, nós estávamos meditando naquela palavra, que você estava dizendo, em relação de, que a carne é fraca, mas, o Espírito, ele é forte. É a mensagem que Deus tem para nós, aqui também, é uma mensagem, daqui a pouquinho, eu vou estar falando, concluindo, né? Esta mensagem que Deus colocou, Glória a Deus. no meu coração, e hoje, eu quero concluir essa meditação, né? É, nós estamos em clamor, em oração, e você que quiser, receber a oração, né? Continue ligado aí, no programa, deixando seus nomes. Isso. Pode ligar também, ou enviar mensagem pelo WhatsApp, 021. É tudo pela fé, né pastor? 985-131197, né? Você pode deixar o seu nome, também, para nós orarmos, e lembrando também, que a igreja, ela está aberta para a oração, né? Pastor Raimundo, a igreja está aberta para a oração, muito importante, Elaine, a igreja aberta para a oração. E o momento da oração, muito importante, agora mais cedo, também estive orando na igreja, e vieram algumas pessoas, claro, seguindo aqueles padrões, que são requisitados, de distanciamento, sem oração, em posição de mãos, e também, sempre com álcool gel, e também, sempre com aquela observação, de não se aproximar. Eu vejo que os irmãos, é a paz do Senhor, de longe, balançando a cabeça. a pessoa já sabe, né? Os procedimentos, e estão naquela fé, né? Mesmo com a máscara, os irmãos, né? Estão ali na presença de Deus, orando, porque o clamor é bom, né? Pastor, em conjunto, né? Exatamente. E muitas pessoas, estão aproveitando isso, para vir, trazer os seus dízimos. Amém. Trazendo as suas ofertas, hoje as pessoas vieram, algumas pessoas, é claro que, não são do grupo de risco, que estão fazendo, muitas pessoas, vêm de máscara, isso é importante, né? Tem que se precaver. Todo cuidado é bom, né? Isso. Estão trazendo os seus dízimos, suas ofertas, estão orando, estão se enchendo de Deus, e em casa também, você pode se encher de Deus. Amanhã também, nós vamos estar, às dez da manhã, todos os dias, a igreja vai estar, nesse propósito de oração, às dez horas da manhã. Eu gostaria até de transmitir, né? A oração que é feita, mas não dá para transmitir, porque já temos outras transmissões, e fica um pouco encarretado. Mas, o que nós podemos fazer, nós fazemos. Então, amanhã às onze horas da manhã, às dez da manhã, o pastor John Willian, terça-feira o pastor Valmir, quarta-feira eu vou estar aqui novamente, quinta-feira o pastor Isaac, sexta-feira eu vou estar na oração, também com os irmãos, com o pastor Rodrigo, sábado oração, domingo de novamente a oração, até terminar esse período aí, em que vai voltar, né Elaine? Logo, logo, em nome de Jesus. Coral Remidos e Sião. Logo, logo, está todo mundo ali adorando. Vozes angelicais, expressão de louvor, reviver em Cristo, projetos de expansão jovem, criança pequeno galileu, né? São muitos os projetos, né? Projetos abençoados, bom samaritano. E vamos fazer um curto de agradecimento, né pastor? Isso, exatamente. Isso, agradecer o Senhor. O coralzão também, tem muitos coralzão, né? Tem o coralzão da Setorial, o coralzão do Bom Sucesso, o coralzão da Madureira, o coralzão da Taquara, o coralzão da Rocinha, o coralzão de todas as sucursais, e vamos estar aí novamente. Tudo isso vai terminar, mas você tem que ter algo na sua mente. Servir a Deus, buscar a Deus, em todo tempo, em todo momento, não importa aonde. Deus abençoe o carinho da sua sintonia. Vamos adorar. Mostra-me o caminho, ensina a Deus, a não desistir da herança. Dá-me um novo coração, lavado com o Teu sangue. Mostra-me o caminho, ensina a Deus, a não desistir da herança. Dá-me um novo coração, lavado com o Teu sangue. deixando os seus nomes, a oração, acabou de deixar aqui a oração, nossa irmã Iracema Soares Almeida, Edna Souza, Andréia Costa, também a nossa irmã Iara, Deus abençoe a irmã Iara Gonçalves, aí da região de Niterói, Deus abençoe, ela coloca sempre uma carinha aqui, alguém fazendo algum... Deus abençoe, pastor. Amém, Deus abençoe. Daiane Rangel, Deus abençoe, pastor Ivan, irmã Ana Forte Campo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Lembrando aí, que quarta-feira, pastor Ivan vai estar aqui, às onze horas da manhã, fazendo a live aqui conosco, nesta quarta-feira. Olha que benção, um pouco de Deus aí, uma fé tremenda, né? Ediane Almeida, Deus te abençoe, Janete, Deus te abençoe, Maria, IPDA, Elaine e Manuel, é todo esse nome dela aqui, Deus te abençoe, irmã. Amém, Deus abençoe a minha tarafa. Também nossos irmãos, Maurício Dias, Deus te abençoe também, a sua esposa, aí conosco, esteve conosco na sexta-feira, foi uma benção. Rosilene Santos, olha aí, pastor, olha aí, pastor Raimundo. A irmã Rose conectada, oh glória. A irmã Rose está aí. A irmã Rose. Um abraço, irmã Rosilene. Estou sendo acompanhada. Está sendo acompanhada, monitorada, hein? Que benção, né? Bem representada, hein? Que maravilha. Deus abençoe a irmã Rose e toda a família, que Deus possa aguardar. Enfim, nós estamos alegres, felizes, e vamos dando glória ao nome do Senhor. Queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, no seu rosto rolar. É o programa A Voz da Libertação sendo transmitido aí de uma forma simultânea, né? Também pela internet, pela página da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E como nós sabemos, a Igreja Deus e Amor é uma igreja de milagres, uma igreja de oração, uma igreja de propósito, também uma igreja de compromisso com a salvação. Você que quer encontrar Jesus, ser salvo, toma essa decisão com Deus pra você não se perder no meio do caminho, pra você não se perder de forma alguma, mas pra você se encontrar com Jesus através do amor de Deus para com a sua vida. Eu e a Elaine, nós temos um testemunho muito abençoado por Deus de conversão, nós ainda éramos jovens quando entregamos a nossa vida a Cristo. Eu quando conhecia a Elaine, eu era jovem, a Elaine também, eu li com seus 14 anos de idade, 15 anos, e entregamos... Na verdade eu vim primeiro, né? Porque eu já vim, participei até do grupo de crianças. Ela participou, gente, do grupo Fraudinha. Ela é o grupo Fraudinha. Ela é o grupo Fraudinha. Também é o pastor Oswani. É, o pastor Oswani. Cruz e a Mametier que nos acompanhou desde pequenininha. Ele já sabe, ele às vezes puxava a nossa orelha lá, porque queria ficar correndo no corredor da igreja, e quando a gente via ele a gente saia correndo e ia se esconder dentro do banheiro ainda, olha só. Mas, graças a Deus que já começamos desde pequena, e eu sempre, desde menina, gostava de cantar desde pequena, né? Às vezes eu não sabia a letra do hino, mas eu ficava ali... e eu queria cantar. E a minha mãe falava pra mim, mas você tem que aprender a música, o hino, pra você cantar. Aí eu ia, né? Tentando, tentando um dia, eu cantava sempre o mesmo hino na igreja. Os monstros iam dar oportunidade pra mim, já sabiam o hino que eu ia cantar. E qual era o hino? Já esqueci. Já esqueci. Faz muito tempo, muito tempo. Eu acho que era o Celebrai. Celebrai. Lembra? A Cristo Celebrai. Oh meu Deus, eu lembro assim. Cantava muito. Que benção, hein? Maravilha. Então é isso aí. Então cada um tem uma sua história, esse é o momento. Nós viemos, vamos dizer, não digo cedo, mas viemos na hora que Deus quis que nós viessemos para Cristo. Tudo pra um propósito maior, né? Você que tá ouvindo, você pode também tomar essa decisão. Talvez você pode dizer, ah, mas eu já aprontei muito, já fui muito mau elemento, já fui uma pessoa muito fora de dignidade. Mas nunca é tarde pra você entregar a sua vida a Jesus e estar na presença de Deus. Deus abençoe também nossa irmã Raquel, tá aí novamente, lembra do grupo Flaudinha, a irmã Raquel participou também. Olha! Deus abençoe pastor John William, Deus abençoe pastor Zorinha, entrou aí, que benção. Pastor Anderson Vandir entrou, ele pode confirmar aí. Vamos orar aí pela nossa irmã Valmira, irmã Ana. Vamos orar pela irmã Valmira. Amém! Em nome de Jesus. Vamos orar pra Deus dar vitória pra ela, em nome de Jesus. E pela irmã Tânia Regina Figueiredo também. Vamos orar pela irmã Rosângela. Vamos orar por todos vocês. Isso, vai deixando os nomes aí, que vamos estar fazendo uma oração, né, tremendamente por todos, né, apresentando aqui esses nomes, porque eu tenho certeza que o Senhor vai visitar em cada lara, em cada casa, em nome de Jesus. Que benção! Nesse momento nós vamos, é, a mensagem da palavra de Deus, eu quero trazer essa mensagem, nós vamos ser breve, que também ele vai louvar o nome do Senhor, né, ele vai cantar mais o hino. Amém! Mas eu quero trazer essa mensagem do coração de Deus para o seu coração, você que está precisando exatamente, é, dessa palavra que Deus tem para a sua vida. Porque, queridos, nós sabemos que é a palavra de Deus que nos sustenta, né? A palavra de Deus que nos fortalece. E a Bíblia aqui está aberta, é, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 40. Deus colocou essa mensagem no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Ele ainda daqui a pouco vai louvar a Deus com mais um louvor. Amém! Vamos exaltar o nome do Senhor. Hoje tem convocados a orar às duas horas da tarde. Glória a Deus! Daqui a pouco também tem uma apresentação com as crianças também, com as irmãs das tias, né? Aqui na igreja. E hoje nós estamos também, mulheres de fé, pastor Cláudio, no propósito, chamadas para orar. E hoje, nesse domingo, cada irmã está aí convocada também, juntamente com a nossa sede mundial, nesse clamor. Convocados. E nós estamos aí ligadas, e cremos que o Senhor está fazendo algo tremendamente nas nossas vidas, e também na nossa casa, na nossa família. Com certeza! Vamos orar assim em nome de Jesus. E hoje, às nove da noite, às vinte e uma horas, pastor Antônio Osmar, vamos estar fazendo uma live com ele, compartilhada hoje, às vinte e uma horas. Vamos transmitir pelo programa A Voz da Libertação, e também pela live, pela página da igreja, hoje, às nove horas da noite. Fiquem aí, né? Sintonizados. São Mateus, capítulo vinte e seis, verso quarenta, diz, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nenhuma hora podeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. queridos, diante desta palavra, que nós lemos, e também nós podemos meditar, é claro que, Deus me traz, uma mensagem, uma visão, até que se eu pudesse ter mais horas, mais tempo, mais espaço para pregar, nós iríamos pregar, iríamos falar, mas, nesse pouco tempo que eu tenho aqui, eu quero falar para você, que Jesus, ele falou para os seus discípulos, ficarem vigiando, que, por um pouco de tempo, ele iria orar, ele iria se distanciar, dos seus discípulos, por um pouco de tempo, ele iria se distanciar, dos seus, mas ele voltaria novamente, ele voltaria, então, essa mensagem, Deus está falando conosco, que é importante nós estarmos preparados, é importante nós estarmos vigiando, é importante nós estarmos vigiando, porque, oração, é muito importante, a oração, é muito, essencial, mas, ela não vai produzir o seu efeito, se você não vigiar, vigiar nas atitudes, vigiar, no que falar, no que olhar, né, vigiar, no que proceder, aonde pisam seus pés, vigiar, na conduta, de um verdadeiro cristão, irmão, os discípulos, já estavam aí, aproximadamente, três anos, andando, com o Senhor, três anos, andando com o mestre, ou seja, o conhecia, já estava habituado, eu acredito, que eles achavam assim, bom, já era costume, o mestre se distanciar de nós, já é madrugada, então nós vamos dormir, vamos descansar, já era o hábito deles, talvez, mas a realidade, irmãos, é que nós não podemos viver de hábitos, nós não podemos viver de costumes, assim, ah, já estou acostumado, já sou crente há tanto tempo, já sirvo a Deus há muito tempo, ou talvez você que está acostumado a dizer, ah, assim eu nasci, a religião que eu nasci é esta, e esta é a religião que eu vou morrer, não é isso, religião não vai te salvar, religião não salva ninguém, nós temos que entender, que a palavra de Deus, ela é para nós, a importância para nós estarmos na presença de Deus, de pé, porque o inimigo não quer que você fique de pé, e como você vai ficar de pé, vigiando, então Jesus falou para eles, no momento de tanta agonia, no momento de tanta dor, no momento que ele sabia, o que estaria acontecendo, ele disse, olha eu vou ali, vou vigiar, vou ali, vou orar, eu já volto, só que eles não estavam vigiando, eles não estavam, preparados, eles estavam adormecidos, meu Deus, aí quando chegou Jesus, Jesus falou para ele, nenhuma hora vocês pudessem vigiar comigo, nenhum momento vocês podem ficar atento comigo, às vezes você está assim, mas eu tenho que ir na igreja, eu preciso ir na igreja, eu preciso servir a Deus assim, eu preciso, não escute, você pode vigiar aí na tua casa, você pode vigiar aí na tua família, você pode vigiar no seu trabalho, você pode vigiar na rua, onde quer que for, você pode estar vigiando, e essa vigilância é importante, você pode vigiar, você pode estar atento, vigiando na presença de Deus, essa é a importância, e a Bíblia diz para nós, que o Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos essa palavra, e ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, como eu digo, ele se preocupou primeiramente com a vigilância, ele se preocupou primeiramente em estar atento, ele se preocupou primeiramente em estar observando a vigilância, porque se nós não vigiar, nós vamos falar, vamos magoar, vamos ferir com as nossas palavras, se nós não vigiarmos, ainda mais agora, que você tem que ficar dentro da sua casa com seus filhos, e tem que olhar para eles, e tem que suportá-los às vezes, as manhas, as atitudes, e coisas que você não tinha esse hábito, que você poderia estar, de uma forma diferente, ou talvez no trabalho, mas você tem que ali estar convivendo, então exige uma vigilância, exijo ali, meu amado irmão e irmã, uma forma que você precisa se preparar, para estar com Deus, se preparar, para estar ali, vigiando, e depois, você vai orar, aí você vai falar com Deus, aí a sua oração vai ser ouvida, aleluia Jesus, porque não tem como ter oração ouvida, se não tiver vigilância, não tem como ter oração ouvida, se não tiver compromisso, propósito, e atenção, em tudo que faz, em tudo que fala, aí Jesus disse para a tua palavra, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e eu termino aqui, o Espírito está pronto, e esse Espírito, que ele está dizendo, não é o Espírito Santo de Deus, está escrito com E, de letra minúscula, é o Espírito do homem, o seu Espírito do homem, o seu Espírito, nós somos corpo, alma e Espírito, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós somos corpo, alma e Espírito, o seu Espírito, ou seja, querendo ou não, você pode dizer, ah, eu não consigo, eu não faço, eu não sei, eu não tenho capacidade, mas, ele está dizendo que você está pronto, ele está dizendo que tu estás pronto, teu Espírito está pronto, o Espírito do homem está pronto, pronto para quê? Está pronto para vigiar, está pronto para falar com Deus, está pronto para entender Deus, está pronto para ter comunhão com Deus, está pronto, o nosso Espírito está pronto, o problema é que a carne ela é fraca, a carne pende para o pecado, a carne ela vai, ela vai declinar as coisas da vida, mas o Espírito, ele está pronto, por isso a necessidade, para nós se enchermos de Deus, temos que vigiar, porque vigiar as nossas atitudes carnais, vigiar as nossas intenções, emoções, vigiar as nossas formas, de que procedemos, aí o nosso Espírito, que já está pronto, vai ter a comunhão devida com Deus, é essa comunhão, que o Senhor Jesus, ele estava esperando dos discípulos, era esta comunhão, que o Senhor Jesus estava esperando dos seus, mas ele não conseguiu, então que Deus possa te dar, Glória a Deus, a sabedoria, a graça, que nós possamos, antes de orar, antes de falar com Deus, nos vigiarmos primeiro, por que ele diz assim, por que Jesus fala assim, antes de você orar, vai lá, e peça perdão, antes de você entregar sua oferta, lave o seu coração, antes de você jejuar, lave o seu rosto, por que Jesus fala isso, por que não adianta eu chegar na presença de Deus, de qualquer maneira, achando que Deus é obrigado, a fazer o que eu estou pedindo, não é assim, não adianta eu chegar diante de Deus, de qualquer forma, nós vamos chegar diante de Deus, clamando por misericórdia, mas antes, primeiro eu vou lá pedir perdão, meu irmão, aí eu vou diante do altar, e entrego a minha oferta, eu vou lá pedir perdão, a minha família, perdão àqueles ao qual eu magoei, se devo alguma coisa, vou lá, acerto, depois eu vou, Senhor, olha, o Senhor está vendo, me coloco de joelho, me prostro, porque não adianta, você se prostrar, com o seu coração, se não perdoar, você se prostrar, sem primeiro estar vigiando, na presença de Deus, esta é a palavra para a tua vida, esta é a palavra para o teu coração, queria eu falar muito mais, mas não dá tempo mais, mas eu quero deixar essas palavras, e fazer você ver, que o amor de Deus, ele é fiel, e ele é grande, para todos nós, que Deus te abençoe. Deus abençoe queridos, Deus abençoe irmãos, Deus abençoe irmãs, a todos que estão aí, acompanhando esta live, palavra de Deus, e você pode entregar, sua vida a Cristo, entregar sua vida ao Senhor, você pode entregar, ao Senhor também a sua alma, reconciliar com ele, voltar para os caminhos dele, ser um cristão de verdade, porque o poder do cristão, está na oração. e o inimigo, cairá vencido, cairá aos teus pés, e em toda luta, e em toda prova, poderás vencer, se ora a sua crente, com toda tua mente, e o teu coração, as forças do mal, iriam destruir-te, e tua fé ferir, não mais poderás, oh aleluia, isso aí povo de Deus, é na oração né, buscando, clamando ao Senhor, e temos a certeza, que a vitória é nossa, então você que, tomou essa decisão, de aceitar o Senhor Jesus, ou até mesmo, de se reconciliar, com Deus, fique firme, ore, quando vim a tentação, ore, clame, e tenha certeza, que o Senhor, vai te dar força, para você vencer, em nome de Jesus. E eu quero também, agradecer aqui, a participação, a minha irmã Silvana, seu esposo, também o Penalto, Deus abençoe o Orlandinho, entraram aí na África do Sul, Deus abençoe, também nossa irmã, que está nos acompanhando, nossa irmã Cátia, também nossa irmã Rita, Deus te abençoe irmã Rita, Rita também da África do Sul, também está acompanhando, Deus te abençoe, também o Lucas Sidney, Gabriel Rodrigues, Deus te abençoe, Rosângela, Deus te abençoe, também a irmã Duce, muito obrigado, pelo carinho da sua sintonia, pastor Bruno Castro, Deus te abençoe, Senhor, toda terça, quarta, e toda sexta, às 21 horas, pastor Bruno Castro, está falando também, aqui na palavra, aqui na live, Deus te abençoe, é um prazer muito grande, estar com todos vocês, Deus abençoe irmã Georgina Campos, muito obrigado, pela sua sintonia, forte abraço, a todos vocês, e vamos levando aí, pastor Pedro Cruz, Deus te abençoe, amém, na paz dela, Senhor Jesus, pastor, Deus te abençoe vocês, Bolívia sendo abalada, pelo poder de Deus, amém, e vamos levando a você, a mensagem de Jesus, amém, todo olho verá, o meu Senhor buscar, então vamos ouvir a Elayne louvar, mais um louvor, a Elayne vai louvar a Deus mais um hino, e lembrando que, todos os dias, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui na oração, a igreja está aberta para a oração, é, hoje já estivemos aqui, na oração, o pastor Rodrigo também nos auxiliou, e amanhã, também estará na oração, o pastor Johnny William, às 10 horas da manhã, a terça-feira, o pastor Falmir, enfim, cada quarta, cada dia, cada dia da semana, às 10 horas da manhã, você pode estar aqui, claro, você que pertence a, a não grupo de risco, né, e fazer duas atenções, temos que andar de com máscara, né, também agora, aqui no Rio de Janeiro, enfim, então temos que fazer atenção aí, mas nada pode impedir, nós temos que vigiar, por isso a mensagem de hoje, vigiar e orar, então você vai vigiar, e pode fazer a oração, e ter a sua comunhão com Deus, vamos lá então Elayne, mais um louvor? Amém, vamos lá adorar o Senhor Jesus, será que eu quero que eu canto com você? Claro, vamos adorar ao Senhor, todos juntos, eu tenho que pregar, cantar e orar, é Elayne, é bênção de Deus, amanhã de vitória, vamos entregar o nosso melhor, então nosso melhor é adorar ao Senhor, vamos lá então, aleluia, você que conhece, cante conosco, eu sinto que minhas palavras, podem ser bem mais, eu me entrego, como um sacrifício vivo, como Abraão entregou o seu próprio filho, como um rio valente, que se entrega ao mar, como um noivo fiel, que a noiva vem buscar, o íde está ardendo dentro do meu coração, mesmo que diante de mim, haja uma multidão, tentando me atrapalhar, mas hoje vou conquistar, um novo tempo, para fazer a diferença, eis-me aqui ó Senhor, me lança na missão, me capacita, e me enche agora de unção, eu quero dar o melhor, e o meu melhor, é viver, Tua vontade, e pregar a Tua verdade, Oh glória, vai louvando a Deus aí em casa, Deus abençoe você amado ouvinte, glorifica o Senhor, preciso me entregar um pouco mais, eu sinto que minhas palavras, podem ser bem mais, eu me entrego, como sacrifício vivo, como Abraão entregou, o seu próprio filho, como um rio valente, que se entrega ao mar, como um noivo fiel, que a noiva vem buscar, o íde está ardendo, dentro do meu coração, mesmo que diante de mim, haja uma multidão, tentando me atrapalhar, mas hoje vou conquistar, um novo tempo, pra fazer a diferença, então diga, aleluia, me lança na missão, me capacita, e me enche agora de unção, eu quero dar o melhor, e o meu melhor é viver, Tua vontade, e pregar a Tua verdade, me lança na missão, eu quero dar o melhor, e o meu melhor é viver, Tua vontade, e pregar a Tua verdade, eu quero Senhor, pregar a Tua verdade, então vamos dizer, eis-me aqui ó Senhor, envia-me a mim, aleluia, oh louvado seja o Teu nome Senhor, oh aleluia, mais uma vez, eis-me aqui ó Senhor, me lança na missão, me capacita, e me enche agora de unção, eu quero dar o melhor, e o meu melhor é viver, Tua vontade, e pregar a Tua verdade, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, bendito é o nosso Deus, Deus abençoe queridos, e é o momento da oração agora, vamos orar, vamos falar com Deus, você que pode, deixar um pouquinho aí, os seus afazeres, eu sei, que talvez você pode estar preparando aí, o seu alimento, ou talvez pode estar fazendo algo, né, porque a gente coloca ali, para ir ouvindo, muitas vezes, e vai fazendo o serviço, né, em casa, enfim, cuidando disso, ou daquilo, mas vamos agora, fazer essa oração, você que está agora, entregando a Tua vida, Teu caminho a Deus, você que está decidindo seguir a Cristo, você que está talvez, no vale da indecisão, qual igreja vou seguir, qual igreja, para onde eu vou, ei, siga Jesus, e faça-nos uma visita, aqui na igreja, Pentecostal Deus e Amor, que você vai ser bem recebido, Deus vai te abençoar, estamos aqui na rua, Senador Pompeu, número 27, Deus vai abençoar a sua família, a sua vida, vamos agora, orar a Deus, feche os seus olhos, e oremos ao Senhor. Clamo ao Senhor, Deus meu, Deus meu, ouve minha oração, prepare-se, nesse momento, e receba a oração, desse homem de Deus, através do programa, A Voz da Libertação, Momento de Oração. Amado Deus, Pai Eterno, graças damos a Ti, Senhor, neste momento, por mais esta oportunidade, de podermos chegar, até o acesso deste lar, desta casa, desta família, e principalmente, deste coração, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade, que o Senhor tem nos dado, Senhor meu Deus, venha ter misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, nossas fraquezas, ajudando-nos a Deus, em todo o tempo. Senhor, eu oro agora, Senhor, especialmente em favor, de cada ouvinte, meu Deus, que se encontre enfermo, doente, que possa encontrar saúde, encontrar paz, encontrar, o verdadeiro alento, pela Tua bondade. Entra agora, Senhor, nesta vida, entra agora nesta casa, entra agora, Senhor, nesta família, meu Deus, com Teu poder, com Teu bálsamo, ó Deus, com Tua presença, Senhor, Senhor, consagra esta vida, Senhor, venha dar a este coração, Senhor, o que precisa para ser feliz, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, olha para este pai de família, esta mãe, olha, meu Deus, para estes filhos, Senhor Deus, olha para toda casa, eu te peço, meu Deus, Deus, que haja cura, haja livramento, haja resposta, haja verdadeira prosperidade, que Teu povo venha alcançar, Senhor, a Tua bondade, a Tua palavra, nós acreditamos, que em tempo de crise, encontraremos vitória, em tempo de crise, encontraremos resposta, em tempo de crise, encontraremos o Seu poder, meu Deus, meu Pai, venha agora ajudar, venha derramar um são, olha para esta vida, que está te aceitando, que está reconciliando, que está voltando, para seu caminho, que vai estar aí, procurando uma igreja, assim quando precisar, Senhor, quando acabar esse tempo, de isolamento, Senhor, que estará já, Senhor, os cultos, enfim, já estará procurando uma igreja, dizendo, eu quero me batizar, estará procurando a igreja, Deus e amor, tomando decisão, em se batizar, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela sua bondade, e sua presença, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus. O Abertura, oh, brav, oh, Espírito Santo, fortalece, os nossos siens, oh, maravilha. Medite, O desafio se aproxima Chegou a hora de lutar Por quê? Essa guerra não é minha O que eu preciso é orar Vou atravessar o rio Vou obedecer ao Senhor Vou glorificar no vale E no fogo se preciso Vou Desafias e grandes E na lua não fugirei Vou usar as minhas armas De joelhos é que vencerei De joelhos eu vou De joelhos eu vou vencer De joelhos nós vamos lutar Pelo louvor aí cantado Pelo louvor a Deus na igreja Na igreja é melhor né É tão bom Temos a liberdade Em expressão Logo logo vai voltar novamente Em nome de Jesus Mas nesse momento eu quero Agradecer a todos que estão em sintonia Vamos agora às contas bancárias Da igreja Pentecostal Deus e amor Você que tem ajudado Tem abençoado Tem depositado O seu dízimo E pode trazer aqui Na rua Senador Pompil 27 O seu comprovante de depósito Né É a sua OCT Ou então fazer o seu depósito Online também Você pode fazer a sua transferência Usando aí o CNPJ 43 208 040 0001 Barra 37 36 Melhor dizendo É Qualquer dúvida pode ligar aqui pra nós 2233 3552 Ou 021 985 13 11 97 Vou repetir aqui o CNPJ Teve um bom que perguntou Qual foi o CNPJ de novo pastor 43 208 040 0001 Traço 36 É para fazer aí A transferência Online Vamos aí Você que tem um amor aí Carinho Dedicação E ama a obra de Deus Anota aí as contas bancárias da igreja Oferte em uma das contas bancárias oficiais da igreja pentecostal Deus é amor Banco Bradesco Agência 33 92 Dígito 8 Agência 33 92 Dígito 8 Conta corrente 96 96 200 Dígito 7 Conta corrente 96 200 Dígito 7 Banco Itaú Agência 174 Agência 174 Conta corrente 075 50 Dígito 7 Conta corrente 075 075 075 50 Dígito 7 Caixa econômica federal Agência 243 Operação 03 Agência 243 Operação 03 Conta corrente 14 034 Dígito 8 Dígito 8 Conta corrente 14 034 Dígito 8 Banco do Brasil Agência 33 22 Dígito 7 Agência 33 22 Dígito 7 Conta corrente 3000 Dígito 7 Conta corrente 3000 Dígito 7 Banco Santander Agência 150 Agência 150 Dígito 8 Conta corrente 1300 35 Dígito 4 Conta corrente 1300 35 Dígito 4 Contas bancárias Contas da Igreja Pentecostal Deus é amor A voz da libertação Muito obrigado ouvintes Deus abençoe aí Você acabou de ouvir As contas bancárias Da Igreja Pentecostal Deus é amor E chegamos ao final Agora Da nossa programação A voz da libertação Nosso horário local E já agradecemos Também aos internautas Também que estiveram conosco Sim Deus abençoe a todos vocês Pela sintonia De estar aí também Participando conosco Que deixou os nomes Nós oramos Pela fé E temos a certeza Que outros momentos virão Nós vamos estar aqui Conectados Quero dizer a todos vocês Que as duas horas Tem a nova programação Tem a oração Convocados para orar E é só a benção de Deus E tem uma programação também Que vem aí Daqui a pouquinho Com as crianças Isso é o Ministério Infantil Daqui a pouco vamos entrar Serão aí Trinta minutos Quarenta minutos Apresentação Então não fique Desperse não A gente já vai voltar Nós vamos terminar Esta live Para já entrar Outra live Com as crianças Mas queremos agradecer A você Pastor Raimundo Muito obrigado Pela sua xenoplastia Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe também Sermão em Cristo Pastor Claudio Santos Falou com vocês Deus abençoe Elaine Amém Deus abençoe Povo de Deus Ficam na paz O Senhor Jesus Voltamos hoje Às vinte e uma horas Com o pastor Osmar de Oliveira Antônio Osmar Que vai fazer conosco também Nós vamos fazer uma live Hoje às vinte e uma horas Dentro do programa Voz da Libertação E também Pela página da igreja Fiquem na paz Prefixo Deus abençoe vocês Fiquem na paz Do Senhor Fiquem na paz De Jesus Fiquem na paz Fiquem na paz